Oi meninas, então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de maquiagens e a minha penteadeira. Bom, tá muito organizado, essas coisas assim, mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês o que eu tenho. Bom, aqui fica os pincéis, esse daqui eu deixei separado, aqui são os pincéis de sombra, aqui os pincéis de esfumar, aqui onde são os chancrados e os de precisão, assim, os de sombra, esses bem chatinhos, esses assim. Aqui são os menores, né, o escovinha de fazer sobrancelha, aqui são os de face, aqui são os de pó, tá tudo meio que misturado aqui, mas é na hora de pegar, eu sei onde que tá. É, tô aqui os kabuks da Sigma, o de base da costal, esses daqui são de pó, blush, ó, tá seu pozinho aqui, acho que esse daqui tá usado. Aqui são uns, não sei se dá pra ver, tá meio escuro, aqui eu coloco uns lápis, lápis de olho, de sobrancelha, esse daqui é o da NYX, esse daqui é o normal, esse daqui é o cajal da NYX, aqui é novo, esse daqui é de sobrancelha da, deixa eu ver que marca que é, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, do Marcelo Beauty. Um, outro de sobrancelha da NYX, aqui, aqui são amostras da, do batom da MAC, esponjinha, máscara, quando eu vou maquiar alguém, esse daqui são, tipo a Gillette de, pra fazer sobrancelha também, umas paletas que eu uso mais, que é a NYX, a Tude Nude, a NYX, 2, aqui são produtos pra cabelo, esse daqui da, da Matrix, Esse daqui é o, esse daqui é o, Elisa Fur, acho, o nome, um spray pra cabelo, esse daqui é o, esse daqui é o, cabelo mais duro, tipo, um laque, praticamente, né, mas, acho que, ele é mais fraco que o laque. Minha, necessaire, quando eu coloco na minha bolsa, deixa aqui, cotonetes, esse daqui é a minha impressora, tá gente, só que eu coloquei esses, esses durex, esses tapes, assim, porque senão a minha filha fica tirando, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não lembro, aqui tem, tem, mais pincéis, grampos, e algodão, bom, aqui, essa gaveta, deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui, opa, nessa gaveta tem o, jumbos da NYX, lápis da, da NYX também, é, umas sombras, em pó, tô conseguindo abrir, esse daqui, esse, esse, ai, como eu vou falar, um spray fixador da NYX, que tem um efeito mate, aqui, a minha necessaire pra, que tem, pinças, e, esse daqui, é lencinhos, umedecidos, isso aqui é bem baratinho, tá gente, aqui no Japão, você encontra, melhor, uma facilidade nas farmácias, aqui, tem um, é, rio, ah, delineador em glitter, gloss, gloss, nossa, tem bastante gloss aqui, deixa eu colocar aqui de volta, ah, cadê, um gloss da, da Fenza, e, esse gloss aqui, da, é um da Chanel, esse aqui, é um, uma outra máscara, da, da L'Oreal, esse gloss aqui, eu também ainda não usei, tá, tá na caixinha ainda, essa aqui, são da Beauty's Factory, vou deixar aqui do lado, mais um rímel, não sei qual é o nome dessa marca, The Falses, aqui, é um Baby Queen, desses coreanos, mas, na minha pele, não fica legal, é, a Match Master, da MAC, a Studio Fluid, da MAC, uma outra base, da NYX, que tem efeito mate, a, HD da NYX, também, e, um outro, Baby Cream da, dessas coreanas, aqui atrás, eu tenho, cílios postiços, quando, eu vou maquiar alguém, já estou preparada aqui, eu vou fazer, eu mesma uso, mais cílios postiços, olha só, e agora, outra gaveta, são minhas paletas, deixa eu tentar tirar aqui, a, essa daqui é, é uma edição da NYX, é de, é uma paleta, acho que é da, de primavera, acho não é, quase não usei ela, essa, essa paleta aqui, é da ELF, que foi um, desapego de uma amiga, usei pouco, a paletinha da, da MAC, deixa eu ver se eu consigo abrir, essa, essa, essa paletinha aqui, é da FENSA, quando eu fiz, eu ganhei, quando eu fiz o curso, com a Alice Salazar, ela é bem bonitinha, só que, na viagem, de volta para o Japão, ela, quebrou, quebrou aqui, ó, eu não sei porque, alguns produtos, da ANA, do Brasil, são bem frágeis, ela, acaba quebrando, muito fácil, isso aqui, é uma paleta, que, é para montar ainda, a paleta, de 78 cores, da NYX, uma paleta, de 100 cores, dessas, chinesas, né, aqui, também, nossa, quase não usei, ela, tem umas cores, bem pigmentadas, também, ó, essa, super pigmentada, tá vendo? então, vou fechar ela de novo, daí, aqui, a minha queridinha do momento, que é, da coleção da Sephora, é a Jasmine, coleção das princesas, essa daqui, é a, da Victoria Secrets, se vocês vão conseguir abrir, ela é assim, daí, abre aqui, tem mais sombras, aqui embaixo, tem sombras, sombras não, é blush, e batom, e gloss, essa paleta, da LA Colors, que eu ganhei de uma amiga, tem essa daqui, que eu montei, também, só que as, a sombra, ela veio quebrar, ai, não vou conseguir abrir, é, uma pequenininha, essa daqui, já, já vai pro saco, já, porque, já faz um tempo, e mal usei ela, olha só, gente, então, essa, a, paleta diamante, paleta de batons, aquelas, que são paletas chinesas, da LA Colors, mais uma paleta, da LA Colors, também, quase não, é, aquelas paletas, de base, de corretivo, e essa paleta, de 180 cores, é, só não vou tirar ela daqui, porque, ela tá quebrada, e eu, ó, só pra vocês verem, eu, detesto, essa paleta, não pela pigmentação, mas, é porque, ela é muito desajeitada, qualquer coisa, ela, ela é muito frágil, qualquer coisa, ela quebra, bom, deixa eu guardar aqui agora, daí, eu já mostro a outra parte, oi, olha eu aqui, então, agora, vou mostrar aqui em cima, é, aqui, são, os meus pincéis, que já estão, usados, que já estão pra lavar, aqui, o meu, Curvex, que eu também tenho que, dar uma limpada nele, ahn, meu espelhinho, que é do, Hyakuen Shopo, é, esse aqui foi, eu ganhei de uma amiga minha, são, produtos coreanos, muito bom, tô gostando, aqui, os, meus batons, tá meio que caído aqui, deixa eu arrumar, aqui, eu coloco um paninho em cima, pra não, pegar poeira, né, ahn, esse é o, Summer Breeze, da Denise, esse, o, Audrey, aqui, Forest Beige, esse aqui, eu não sei falar o nome, sei o que, Melon, hum, aqui, o batom da Fenza, que sei o teu, não, batom da Fenza, não sei o que cor que é, deixa eu ver, ahn, aqui, essa cor, tá dando pra ficar, ahn, esse, também é da Fenza, tem uns batons da Fenza aqui, que eu não gostei, porque ele tem um cheiro, e tem um, um glitter, não sei se dá pra ver, os glitters, são muito grandes, deixa eu ver, deixa eu passar aqui, esse, se não me engano, tem um cheiro de coco, ó, tem uns glitters, muito, ahn, não sei, não gostei, não gostei muito desse batom, também veio na, no kit que eu ganhei do, no curso, esse, da, ele é a Girls, esse, da Avon, mas eu não, esse também é da Avon, esse e esse, não sei porque, os produtos da Avon, eu não posso usar, que ele dá, a energia, então, eu tenho esse, esse, é, esse aqui são, gloss, é um gloss mate, da NYX, esse batom da Vult, é o número, número 1, Vult, 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 esse é da Dylos, esse é da Dylos, 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 hum, esse aqui também é da Dylos, é o Apple, esse, da, a Mousse, eu nem usei ainda, tá, são, alguns pigmentos meus, é, pigmentos, glitter, hum, tem, um concealer aqui, glitter, esse aqui é da, é dessa marca aqui, que eu não sei falar direito não, hum, hum, um corretivo, meu, meu vizinho tá tossindo ali, não sei se vai, vai sair no, no vídeo, ah, aqui um, um produto da Mary Kay, corretivo, corretivo, ah, apontador, essa bolsinha aqui eu tô usando pra, quando eu vou maquiar, foi uma amiga que me deu, a Liana, ah, aqui embaixo tem o secador, os, umas pranchinha, e, produtos pra encolar o cabelo, é, aqui, deve tá uma bagunça gente, desculpa, minha voz tá meio ruim, é, aqui, vai ter, produtos pro rosto, primer, esse, um, um, um pó, mineral da, Love Alpha, um, um, um pó translúcido, que falam, né, da NYX, é, outro pó da, Maybelline, só que essa cor aqui, ficou, muito escura pra mim, é, a cor, Light 3, Natural Avery, é, um primer, um, um blush da Felicita, um blush da Jasmine, que ainda tá, lacrado, ainda não usei, outro, esse aqui eu uso muito pra contorno, da Fenza, um, um, iluminador, que era da NYX, né, que ó, quebrou, ele, caiu no chão, quebrou, esse aqui é um pó compacto da Vult, também, só que ela ficou, muito escura pra mim, e é o número 3, aqui, base, para, ó, sombras da NYX, esse, é, a cor número 3, esse, é a cor número 2, que é o, o pérola, ahn, delineador, outro delineador, aqui uma, uma amostra da MAC, eu não lembro do que que era, acho que é um, iluminador nem lembro, faz tempo que eu, faz tempo assim, tem um ano, mais ou menos, que eu comprei na mamãe, aqui, é um, brinde, que eu ganhei, aqui tem uma, uma pinça perdida, isso aqui é um espelhinho, então, vou guardar aqui de novo, daí já, mostro o resto pra vocês, então, agora, nessa gaveta aqui, são, são umas sombras, se eu, puxar direitinho, senão ela vai cair, aqui a, assinador, da, no, ok, é, são amostras da, costal sense, essa, são amostras, uma sombra da Essence, bonita ela, aqui, uma sombra, compacta, é, unitária da, da Maybelline, uma amostra da Sigma, essa aqui, da DER, outra amostra da Sigma, também são três cores, de sombras, da serra, a ver se eu consigo ou conseguir, essa aqui, DER, BARE e FLAIR, acho que é assim que fala, são essas três, daí, aqui vai começar assim, são uns, uns trios, de sombra, trios, quartetos, isso aqui, Esse aqui tem cinco, né? Esse aqui é outro da Elsie. Elsie, não sei lá. Como é que fala direito? Da Jasmine. Que ainda não usei ainda. Tá na lacrada. Essa aqui é outra. Jasmine também. Tá lacrada. Essa aqui é da Parador. São um trio de som. Aqui uma sombra da Kate. Essa aqui também já vai, logo, logo vai pro saco. Essa aqui eu já abri, eu testei. É da Jasmine. Um blush da, da Kate. Esse aqui eu ainda também não usei. Ainda fez. Que eu ganhei. Essa aqui é uma sombra unitária da, da Beauty's Factor. Que eles me deram. Essas aqui são produtinhos da, lá do Ria Cunha Shop. Essas sombras aqui são boas, viu gente? São bem pigmentadas. Eu não tenho nada contra, assim, quanto os produtos da, do Ria Cunha Shop. E aí, eu vou ver se eu consigo. Vou ver por aqui. Bem pigmentado também. Essa paletinha aqui eu ganhei. Ainda não usei também. Só tirei ela da, da embalagem. Do lacre, quero dizer, assim. Bem assim. Isso aqui é outra. Também é um trio. Essa aqui é uma edição ilimitada da, da VC. Só que já tá quase acabando. Essas aqui também são da, da Jasmine. Só que ela quebrou um pouco na, na viagem. Só fiz, só, só testei só a pigmentação. Não usei ainda. Essa aqui também é da Jasmine. Outro da Kate. Também já tá acabando essa cor. Essas aqui são sombras unitárias. Que a Beauty's Factor não ganhou. Só que essa aqui quebrou. Esse aqui é da Fenza. Também. Deu uma batidinha. Essas aqui são do Ria Kuen. Essas sombras aqui também são todas iguais da, da BF. Ainda tá até, no plástico bolho aqui, ainda nem abri. Aqui são palitinhas. Tô meio do Ria Kuen. Mas essas aqui eu ganhei de uma medida. Esse. E essa aqui. Essas aqui já estão, já vou jogar fora, que ela quebrou, mas acho que já passou já do prazo de validade dela. Agora vai pra uma hora de jogar fora. Essa e essa daqui. Essas duas daqui vai jogar fora ainda. Desculpa, assim, tá meio bagunçado aqui. Nem arrumei. Aqui embaixo são os meus esmaltes. Opa, caiu. São os meus esmaltes, então só tem isso aqui. Aqui embaixo. Tem os dois esmaltes. Bom, é isso. Tá bom, olha só a minha bagunça agora. Vou ter que arrumar. Então, só queria mostrar pra vocês as coisas que eu tenho agora. E... Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.